Tudo bom, pessoal? Voltando pra casa, no meio dessa loucura de notícias, né? A gente até não sabe nem o que mais, o que é mais importante a gente falar, o que é mais importante a gente trazer. Eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre a questão econômica do Brasil, né? Algumas coisas que chegaram pra mim, algumas notícias que chegaram pra mim, eu vim lendo nessa minha viagem de volta. Eu estudei um pouco sobre esse assunto, eu quero trazer pra vocês alguns pontos mais importantes sobre essa questão e eu quero que vocês reflitam sobre isso, pra vocês começarem a enxergar o que vem pela frente. Como eu disse, às vezes as pessoas enxergam um cenário ruim, mas se você estiver preparado, você enxergar o que pode vir pela frente, você se prepare e evita a consequência desse cenário ruim, de repente até enxerga uma oportunidade pra você crescer, pra você fazer alguma coisa diferente, pra você se remoldar no meio dessa história toda. Então eu quero trazer pra vocês aqui alguns pontos, mas antes eu vou deixar pra vocês aqui um vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar um outro link de um vídeo que o Pablo Farias fez hoje sobre a questão dos vistos de estudante. Eu já fiz um vídeo ontem, não vou ficar batendo nesse assunto, já dei minha opinião pra vocês, eu entendo que, eu concordo totalmente com o que o Pablo falou ali, nós inclusive conversamos um pouco sobre esse assunto, o vídeo dele ficou perfeito, ele colocou de uma forma bem tranquila, bem sossegada, bem madura, bem aprimorada daquilo que realmente acontece. Eu não gosto de terrorismo, falei isso no meu vídeo ontem, eu tenho certeza que as escolas vão achar soluções pra isso, eu tenho visto muitas pessoas realmente preocupadas, pessoas que estão com família, pessoas que estão realmente querendo estudar, estão realmente fazendo a coisa certinha, estão realmente se estruturando de uma forma certa. Eu não quero comentar sobre outras que eventualmente não estão fazendo a coisa do jeito que deveriam fazer, mas a grande maioria dessas pessoas, grande maioria mesmo, são pessoas que estão ali redondinhas, estão ali certinho, não são ilegais, não estão fazendo nada de ilegal, não estão criando nenhum tipo de problema. Essas pessoas ficam realmente muito preocupadas, eu ontem, vocês devem ter percebido que eu gravei o vídeo até bem chateado, bem emocionalmente, bem chateado, porque eu tinha conversado com outras pessoas, eu comecei a ligar pra algumas escolas que eu conhecia, pra de repente ter informação pra passar pra essas pessoas, apesar de eu não trabalhar com isso, eu queria ajudar, queria trazer essa informação pra eles, e a informação das escolas é sempre a mesma, as grandes pelo menos, eles estão buscando soluções, e eu tenho certeza que eles vão achar soluções. Essa questão aí, primeiro, muita gente falando do Trump, tá mandando todo mundo embora, isso não foi, não foi uma coisa do Trump, Trump não tem nada a ver com isso, a imigração, o ICE, na verdade, simplesmente publicou uma nota de uma coisa que já era requisito formal pra quem queria pedir visto de estudante. Então eles falaram, ó, legal, a gente deu pra vocês aí cinco meses de tranquilidade pra vocês estudarem online, abrimos uma exceção, isso não é pra virar regra, a partir de agora precisa começar a voltar, gente, a regra é essa, não aquela, então vamos começar a se estruturar, e as escolas já estão fazendo isso, eles vão fazer revezamento, então assim, eu não quero falar mais desse assunto, vou deixar o link do Pablo aqui, eu acho que ele explicou muito bem, de uma forma muito madura, muito tranquila, como ele sempre faz, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, e pra mim esse assunto encerrou, a menos que apareça alguma coisa nova, tá bom? Vamos lá, quero falar com vocês, de ministro Paulo Guedes, fiz até um roteirinho aqui pra eu não esquecer, eu quero começar dizendo pra você o seguinte, eu votei no Bolsonaro, torço todos os dias, pra que esse governo encontre o seu caminho, torço todos os dias, pra que a esquerda não volte para o país, em hipótese alguma, assim como muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, eu não quero transformar nada em política, não vou permitir que esse canal se transforme em algo político, algo partidário, o que me dá o direito de, com todo respeito, questionar algumas coisas, criticar outras, e elogiar outras também, como eu já fiz em alguns vídeos aqui, tá bom? Então eu vou falar pra vocês aqui, de uma coisa bem realista, as pessoas me perguntam constantemente, se eu não vou comentar o fato, do ministro Paulo Guedes, ter anunciado, e muitas pessoas falam, mas ministro é gênio, é gênio, é gênio, ganhou 500 bi, na negociação do dólar, é, ganhou 500 bi, na negociação do dólar, vamos ficar com esse número na cabeça, 500 bilhões, tá? Foi o que entrou, é, por causa dessa negociação do dólar, muita gente acabou tendo prejuízo, não vamos falar nisso, tá? Vamos falar só da questão, do lucro de 500 bi, que foi transferido, pro governo, tá pra ser transferido agora, pro caixa público, ok? Bacana? Do banco central, para o caixa do governo. Bacana, só que assim, as pessoas não estão falando muito nisso, mas esses números, eu vou deixar links aqui na descrição, tá? Como sempre eu tenho feito, eu vou deixar aqui pra vocês lerem. As pessoas não estão falando, que lá em março, abril, por causa, quando começou toda essa história de pandemia, já vinha um acúmulo deficitário, a previsão de déficit, depois dessa história do Covid, era de 800 bilhões de reais, para 2020, agora, acabaram de dizer, link na descrição também, que possivelmente vai chegar a 900 bilhões de reais para 2020, porém, o IPI, que é um, o IFI, que é um órgão independente do Senado, né, que é a instituição, é o órgão de fiscalização financeira, de previsões financeiras, análises financeiras, do próprio cenário, do próprio Senado, diz que este número vai passar de um trilhão de reais, ou seja, o déficit do Brasil, neste ano, será de um trilhão de reais, então, quando a gente fala que houve uma melhora aí, ou que, ah, bacana, nós ganhamos 500 bilhões na operação do dólar, bacana, tomara que esse dinheiro realmente entre no cofre público, porque ainda vai ficar negativo em metade, na verdade, o dobro disso, o dobro dos 500 bilhões, nós temos aí uma conta deficitária de um tri, para pagar até dezembro, se nada a mais de um ia acontecer, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês também, é que, esse déficit, ele é previsto, caso, todos os impostos que foram postergados, do começo do ano para cá, sejam pagos todos, tá? Link na descrição, todos sejam pagos, agora no segundo semestre, imagina que 100% vão pagar, sua empresa está faturando, todo mundo está faturando, horrores, então, com certeza absoluta, tudo que ficou acumulado, o que eu realmente não consigo entender, o que pode ter ficado acumulado, porque tanta empresa quebrou, tanta empresa fechou, essas empresas que quebraram e fecharam, não sei se elas não pagaram imposto não, não sei se eles estão contando com a possibilidade dessas pessoas terem realmente quebrado, e não ter dinheiro para pagar os impostos, e também, se não houve faturamento, imposto de quê? tem essa questão, eu acho que esse número talvez possa ser até um pouco maior do que as pessoas estão dizendo aí que ele vai ser, vamos esperar o segundo semestre, vamos pedir que o ministro Paulo Guedes, por favor, realmente cumpra isso que ele está esperando fazer, e que a gente consiga ter caixa, para a gente não entrar em um problema ainda maior, lembra? Ano passado, meu vídeo, dívida mundial, 61 tri, novembro agora, lembra desse vídeo, tá? Bom, então eu quero trazer para vocês aqui, os principais pontos que o ministro prometeu agora, e eu quero também que vocês fiquem atentos a isso, porque isso é fundamental, para a gente evitar esse impacto gigantesco que está para vir aí agora, primeiro, ele disse que ele aprova a reforma tributária até o final desse ano, junto com, com uma proposta de reaplicação da CPMF. Vocês lembram da CPMF? Vocês lembram do propósito da CPMF? Vocês lembram que tantas e tantas e tantas denúncias houveram na época, de que a CPMF não estava sendo usada para o propósito que ela foi criada, e sim para a fiscalização financeira, criando um caos, porque muitas vezes o que você fazia? Você fazia o depósito de um cheque, por exemplo, você depositava um cheque na sua conta, que era para pagamento de uma outra, dois, três, quatro profissionais que trabalharam no mesmo caso que você. Então, você pagava sobre esse valor, ele pagava sobre o mesmo valor, que pagava sobre o mesmo valor que recebeu de você. Ou seja, isso aí é uma cascata tributária. Nessa questão da CPMF, você precisa evitar a irabitributação de novo, como já aconteceu muitas vezes e acontece constantemente no Brasil. Ministro, não vamos fazer isso de novo, não? Não vamos cometer o mesmo erro do passado, justamente porque a gente agora está tentando fazer diferente. Se o senhor voltar a fazer a mesma coisa, falar ao senhor como ministro da economia, falar uma questão de CPMF, o senhor está pensando especificamente em, de novo, o governo puxar dinheiro das pessoas, das empresas, das pessoas que passam dinheiro na conta deles. Vamos pensar em um outro tipo de tributação? Se o senhor acha que é importante, vamos pensar em um outro, mas não essas pegadinhas que acabam gerando cascatas tributárias e acabam arrebentando as pessoas, né? Isso empobrece o país, o senhor cobra tributo de todo mundo e sucessivamente pelo mesmo dinheiro que foi feito ali. Então, isso não é bacana, tá bom? Vamos pensar nessa questão. Outra coisa, o ministro também prometeu fazer uma tributação sobre dividendos, né? Divisão de dividendos. Ministro, de novo, a gente vai cair na mesma coisa, da bitributação. Esses dividendos já foram tributados na empresa. A empresa já pagou o tributo sobre esse lucro. Então, o senhor vai querer tributar na empresa sobre esse lucro e depois, novamente, no empresário que recebeu os dividendos que já foram tributados. De novo, tributação, a gente está falando aí, ministro, não é bacana isso. Vamos dar uma olhada direito aí nessa questão? Vamos olhar direitinho aí a questão de legislação? Vamos olhar direitinho a Constituição? Vamos permitir que as coisas sejam feitas de uma forma diferente, que é o que todos nós elegemos o presidente para ser diferente, ministro. Por favor, não vamos cometer os mesmos erros que a gente já vem cometendo há décadas. Não vamos estrangular o empresário, a empresa. Não vamos sobrecarregar isso. Eu sei que o senhor disse também que o senhor tem a intenção de reduzir o imposto na empresa, mas reduzir na empresa para aumentar na pessoa física vai dar praticamente na mesma se não pagar mais ainda, porque a partir do momento que ele pagou, mesmo que reduzido na empresa, se teve aqui 100 mil que ele já pagou o imposto de 1% aqui, na hora que ele pagar os 27,5% aqui, ele já pagou 1% aqui. Então, vai ser tributado pelo menos parcial, bitributado parcial. A gente sabe que isso não é bacana. Eu acho que as pessoas já estão mais do que escoladas com essa questão de bitributação. Não vai ser bacana para o governo se o senhor aprovar isso. Outra coisa, essa é bacana. O senhor falou que vai ter quatro grandes privatizações ainda esse ano. Isso é muito bacana. Existem diversas empresas que precisam ser privatizadas. Eu acho que o serviço melhoraria. Se o senhor abrir concorrências, inclusive, o senhor pode privatizar e abrir outras. Acabar com alguns monopólios, como, por exemplo, o Correio. Se o senhor acabar com o monopólio do Correio, já vai ser uma coisa muito bacana, porque nós vamos ter várias outras empresas podendo emprestar o mesmo serviço, oferecendo concorrência de preços, baixando preços, melhorando qualidades. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana. Se o senhor conseguir fazer, não só do Correio, de grandes outras. Posso falar de outras estatais que, na minha opinião, não deveriam nem fazer parte de intervenção estadual. Eu acho que vai ser muito bacana e vai gerar uma captação de recursos muito positiva para o Brasil. Tomara que esse dinheiro não vá água abaixo, que a gente realmente faça um bom uso, talvez até para cobrir esse grande prejuízo que vai ter nesse ano. Outra questão que o senhor falou, ministro, é o socorro para as empresas aéreas, que eu mesmo já falei em um outro vídeo aqui, que é uma coisa extremamente importante, porque senão nós vamos ter uma série de demissões aí, nós vamos ter mais prejuízos, nós vamos ter não só dentro das empresas aéreas. Uma empresa aérea que ela quebra, ela não quebra só ela, ela quebra toda uma pirâmide de trabalhadores diretos e indiretos, sem falar no posto, o reconhecimento do país em outros lugares, a parte toda de estrutura aeronáutica de aeroportos, funcionários de aeroportos, combustível, e uma série de coisas. Uma empresa aérea grande quebrar, ela significa uma perda muito grande para o país e para o mercado de trabalho, para atributos e tudo mais. Então eu acho que sim, o governo precisa socorrer essas empresas. Mas socorrer essas empresas a que custo? Vamos imprimir dinheiro de novo, ministro? Isso a gente já sabe lá que não é muito bacana, eu sei que o senhor entende muito mais de economia do que eu, mas com certeza absoluta, o senhor sabe também que a médio prazo, juros baixos, a gente está com a CELIC lá embaixo, a gente, juros baixos, impressão de dinheiro, isso no mundo inteiro, não sou eu que estou dizendo, mas no mundo inteiro, historicamente a gente tem aí pavor de inflação. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Brasileiro não tem aquele costume que alguns outros países têm de guardar, 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 guardar. Brasileiro é consumista, brasileiro gosta de consumir, gosta de comprar parcelado, gosta de dar um check-in para frente, gosta de parcelar no cartão. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, para isso daí acabar não impactando no ano que vem em uma eventual inflação, porque a gente já vai ter um déficit de um trilhão esse ano. Passa a ser um pouco perigoso para as empresas a partir do ano que vem. E a gente sabe que na hora que as empresas tiverem algum tipo de prejuízo e forem recorrer aos bancos, a gente sabe que os bancos vão estar protegidos pelo governo, obviamente, porque sempre foi o governo brasileiro, sempre foi extremamente protecionista nessa questão dos banqueiros, mas os empresários vão ficar fragilizados. Será que a gente vai ter uma nova quebradeira de empresas no ano que vem? Vamos tomar um pouco de cuidado com isso, você que está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo sobre essa questão. Você, principalmente, que tem aí mais de 40 anos, que já viu algumas crises lá atrás, eu vi algumas crises, assisti meu pai passando por algumas crises, eu vivi algumas outras, me assusta um pouquinho esse cenário que está acontecendo aqui. E se vocês forem olhar, eu vou fazer um vídeo para vocês que eu achei super importante. Eu estava vendo alguns gráficos, algumas coisas que aconteceram na crise de 29, óbvio, eu não estava vivo, eu nasci em 75, mas eu estava estudando um pouco essa crise de 29 em razão de algumas coisas que aconteceram nesse ano. Se vocês pegarem alguns índices de mercado e pegarem alguns índices do governo, vocês vão se surpreender que os números são exatamente iguais, as curvas são idênticas. Vamos ficar um pouco esperto, porque talvez a gente não esteja sabendo de algumas coisas que estão acontecendo no cenário financeiro mundial. Por fim, o ministro Guedes encaminhou, no ano passado, entre final de 2018 e 2019, ele tinha dito que ele encaminharia a proposta de reforma administrativa, com uma série de outras coisas. Redução de cargos comissionados, até o presidente Bolsonaro mesmo, na sua campanha, falou que reduziria mais de 10 mil cargos comissionados do governo, que isso é um absurdo, isso é um rio de dinheiro que se perdia e não se tinha controle, por uma série de razões. Bom, isso não aconteceu, isso é uma coisa extremamente importante, porque hoje, se eu não me engano, eu vi algumas notícias aí na semana passada, foram 300 cargos comissionados extintos, dos mais de 10 mil que eram promessas de campanha e que deveriam acontecer. Isso é um gasto absurdo. É só você imaginar. Quanto custa por mês um funcionário? Vamos dizer que esse funcionário comissionado ganha 2 mil reais por mês. Se nós estamos falando de 10 mil cargos comissionados que poderiam ser extintos, imagina quanto que isso gira por mês. Só de salário, fora em cargos, benefícios, que a gente sabe que acontece, uma série de outras coisas. Qual é o custo disso para o erário público, para realmente a questão financeira pública? Então, isso seria muito importante se realmente acontecesse, se realmente o presidente batesse nessa questão. Eu lembro da época também, quando o presidente falava bastante na questão de redução dos ministérios. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Em dezembro de 2018, logo depois que o presidente se elegeu. Vão olhar esse vídeo, por favor. Eu falei, olha, as pessoas estão tendo muita expectativa. Bolsonaro não vai conseguir governar, porque o Brasil não se governa dessa forma. Esse é o problema. Quero muito que ele consiga, mas nós sabemos que a STF está aí, nós sabemos que o Congresso está aí, que o Congresso vai negociar, que as pessoas não vão aprovar nada, ele não vai conseguir aprovar nada se ele não ceder cargos. assistam esse vídeo lá atrás, 2018, um monte de gente criticou o meu vídeo, dizendo, para, Daniel, porque você tem que acreditar, porque você tem que fazer. Faz 45 anos que eu acredito. Só que chega uma hora que a gente começa a enxergar de um jeito frio, e fala, peraí, que não é assim que funciona. Eu gostaria que fosse, mas não é assim que funciona o Brasil. O Congresso vai querer cargo político, vai querer uma fatia desse bolo, ele vai querer participar, que é o que está acontecendo. Lembra quando o Bolsonaro falou que ia reduzir para 15 ministérios? Não reduziu, na verdade. Está agora cedendo ministérios para o centro, para poder ter força política. O que eu acho que, de certa forma, ele está certo, porque senão ele não vai conseguir terminar o mandato dele, não vai conseguir governar, porque o Brasil está parado, parado. Não vai para um lado, não vai para o outro, não consegue fazer nada. O Congresso trava tudo, o presidente não consegue ajustar o que está acontecendo. Tenho certeza que ele deve estar perto de entrar numa depressão, se é que já não entrou ainda, porque eu entraria se estivesse no lugar dele. Você quer fazer alguma coisa, não consegue. Quer fazer, não consegue. Você tenta girar a máquina, a máquina trava. Você tenta fazer alguma coisa, trava. O STF é aquela piada. Vocês já viram no vídeo falando sobre a questão do excesso de poder do STF. Tudo no Brasil é questão constitucional. Então, acaba indo tudo para o Brasil para decidir o STF. Então, eu peço a vocês que reflitam sobre essa questão que eu venho falando. Cidadania, muitas vezes, é você ter a capacidade de enxergar o que realmente está acontecendo e escolher se você vai participar daquilo ou não. Você pode participar discordando, respeitosamente. Você pode ter a sua opinião discordante, respeitosa, sem deixar de apoiar e torcer para que as coisas funcionem. Você só não precisa se imundir que algumas coisas vão funcionar de uma determinada maneira, porque a gente sabe que elas não vão, porque politicamente o Brasil não permite que essas coisas funcionem. Não é porque existe um erro interno, porque ele é mau caráter ou porque ele é corrupto. Não. Quer dizer que o Brasil, historicamente, politicamente, não permite que algumas coisas fugam daquilo para o qual a Constituição foi escrita em 1988. Isso é o que vocês precisam entender, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Deixem seu comentário aqui embaixo. Você que está no Brasil, você que está em algum outro país, deixe seu comentário como você enxerga essa situação. Com certeza absoluta. Pode ser um debate bacana para as pessoas começarem a abrir a cabeça e enxergar que, às vezes, é melhor a gente estar preparado para uma determinada situação do que a gente chegar lá e ter mais um susto, como a gente vem vivendo nessas últimas décadas no Brasil. É um susto atrás do outro, não é verdade? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.